A assinatura é uma marca importante para um desenhista E muita gente tem dúvida e se atrapalha um pouco na hora de fazer a sua A assinatura não é uma coisa tão intuitiva, mas também não é nada complicado Desde que você tome alguns cuidados Primeiro, a assinatura para os seus trabalhos não deve ser a mesma que você usa no seu RG ou talões de cheque Afinal, você não está reconhecendo firma quando assina um desenho Também não é um logotipo que precisa de todo um ajuste ergonômico para a aplicação Deixe a assinatura legível, isso basta Dentro de uma grafia peculiar e ilegível e uma letra de forma bem clara e objetiva Prefira sempre a segunda opção Alguns caras resolvem pirar um pouco na hora de assinar Fazem desenhos, estrelas, bolinhas, quadradinhos ou qualquer outro tipo de embromação Eu recomendo que você evite esse tipo de coisa Porque vai tornar sua assinatura muito chamativa dentro do desenho Uma boa assinatura não deve chamar atenção e conflitar com seu desenho Deve servir apenas como identificação sutil que reconheça o autor, mas que não interfira na arte Ah, e importante Assine uma vez só Eu já vi cara que ele assina seu nome com caneta e coloca também seu nome digitado Com letras garrafais, contorno e brilho Dá ainda um jeito de colocar seu nome escrito no cenário de alguma forma subliminar E ainda como se não fosse o bastante Ele coloca na parte de baixo da folha a frase Todos os direitos reservados a fulano de tal Ah, claro E não podemos esquecer de colocar um Rzinho em cima do nome dele E se a imagem for pra veicular na internet Ele ainda coloca uma marca d'água em cima do desenho inteiro na transversal pra não copiarem Ah, meu Deus Será que isso é vaidade? Eu chamo de neurose A coisa mais importante é que as pessoas vejam o desenho E depois disso Leiam quem é o autor Em suma Tente não inventar demais na hora de assinar Dê preferência pra uma letra legível E coloque ela de uma forma que não interfira no desenho E não ganhe destaque Então, é isso aí Estamos conversados Por enquanto Tchau Tchau Tchau